Oh meu Senhor, que grande dor, me causa o meu pecado. Que contra ti, eu cometi, me vejo condenado. Se mesmo andar até o mar e até o fim do mundo, não haverá quem tirará meu ser do abismo imundo. Recovo a ti, jamais aqui, por mim serei remido. Aceita-me, pois eis que vim a ti arrependido. O meu Jesus morreu na cruz por mim e meu pecado. Por isso sei que não serei por ele rejeitado. Deus, por amor, abrandador, me guarda com carinho. Dá força e luz na minha cruz, me guia em bom caminho. Também eu sei que só serei por pouco atribulado. Não tardará, que o mal será, de todo aniquilado. Deus queira dar, e sem tardar, firmeza na esperança. Meu coração, com gratidão, em seu amor descansa. Deus, por amor, abençoe. Deus, por amor, abençoe. Deus, por amor, abençoe. Deus, por amor, abençoe. Obrigado.